É uma satisfação muito grande hoje poder realizar esse evento aqui no Sheraton. A marca da SPM é uma marca muito valiosa no mercado, a marca do Sheraton é uma marca muito valiosa no mercado e todos os parceiros que fizeram esse evento acontecer aqui também são parceiros que são bastante renomados. Então a gente entende que a gente conseguiu finalmente criar uma cadeia de valor que traduz os nossos valores, os nossos conceitos e o perfil do público que a gente atinge enquanto instituição. É uma oportunidade muito grandiosa porque o primeiro desfile que a gente está levando para fora da faculdade e trazendo para outro local e tem uma preparação muito maior e a equipe está super bem preparada e a gente espera que seja perfeito. Para os alunos é ímpar, porque eu não vejo outros centros de estudo ou universidades dentro dessa área trabalhando com os alunos desta forma. Eu acho que é uma oportunidade tanto para eles quanto para nós aprendermos, né? Eu acho que é uma troca, é uma troca de experiências e de aprendizado ao mesmo tempo. O Censo tem essa proposta sempre de ter um jogo de experiências, de percepção. Nesse ano especificamente que é o espelho, é esse duplo. Então existe o duplo entre a voz e o violino que cantam a mesma melodia, tem o duplo entre o orgânico e o tecnológico, então tem até uma paridade um na frente do outro num espaço para criar essa dinâmica de espelho também. Esse projeto, a ideia é justamente isso, é refletir que nesse momento hoje as pessoas entenderem a importância de a gente olhar para dentro. Para que a gente fique olhando várias formas e vários reflexos da pessoa, do eu, do eu hoje em dia, da falta de cuidado que a gente tem com o outro, de como a gente faz as coisas protocoladas e perde a essência daquilo que a gente está fazendo. Aplausos Aplausos Obrigado.